Devido a problemas na coluna, seu Raimundo perdeu o movimento das pernas. Há um ano, ele sente na pele a dificuldade de ser cadeirante numa cidade onde a acessibilidade ainda é um desafio. Morador do bairro Promorar, na zona sul de Terezina, onde na maioria das ruas não há calçamento adequado, ele nos conta como se sente vivendo nessas condições. Eu me sinto preso, preso numa cadeira, como se é amarrado, né? Não sinto, não posso sair não. É difícil, porque não é todo mundo queira levar, né? Porque eu peso uns 60 quilos, né? Ele não quer levar. Para facilitar o acesso da casa dele à avenida principal do bairro, onde fica a igreja que ele frequenta, foi necessário a construção de uma passagem de cimento. Investimento feito com dinheiro do próprio bolso. Foi saco de cimento, a diária do homem lá foi 100 reais, um dia todo dia fazer isso aí. E tirar do bolso mesmo. Dona Francisca, esposa de seu Raimundo, diz que os gastos vão além. Por não conseguir se deslocar até a parada de ônibus, que fica a poucos metros de casa, o aposentado é obrigado a pagar táxi toda vez que precisa ir ao médico. Quando tem que sair, tem que sair de táxi. Nem todo dia a gente tem o dinheiro, né, para pegar táxi, porque é muito caro, daqui para o centro, para a gente, só vou mesmo nas últimas consequências, quando tem que levar o médico, não tem outra maneira, tem que ser essa mesmo. Eu queria um acalçamento aqui, um asfalto, um asfalto que é bom, porque esse acalçamento não cabe em Jacareira, não presta não. Então, vamos lá.